Indicações de Berrangel. Top trilhas sonoras pra esquentar a hora H. Tem um negócio, uma automação no meu Instagram, que se você colocar música ou playlist, não sei, de algum vídeo, você recebe uma playlist lá. No seu Insta? Não, mas fala os nomes. Tu é a pior entrevistada de podcast, pode desistir. Eu não lembro o nome das músicas. A gente faz uma pergunta e ela fala, não, tem um bote ali, ó. Spotify já fez uma lista. Eu não lembro, eu não lembro. Porra! Você lembra o nome de música? Eu não lembro. Eu lembro, não tem uma. Ainda mais que é tudo em inglês, eu não sei inglês, é péssimo pra mim. Mas não tem nada que você recomenda? Nada, zero? A da Luísa Surreal, do Baco e da Luísa Sonsa. Surreal, não é o do Motel Sujo, essa? Não, Hotel Caro. Tem um motel também, Hotel Caro? Hotel Caro, não. Você não gosta dessa? Pra transar, não. Tá. Não sei, é o banheiro que é sujo. Hotel Caro. É o banheiro que é sujo, o hotel é caro, eu confundi. E nem faz o propósito. Que merda! E eu confundi em real, desculpa, desculpa, Luísa Sonsa. Não tô nessa, Luísa, eu sou do seu time. Não vou me treinar nessa daí. Chico, herói de um povo. Tô até com calor. O quê? Já levantaram e foram embora alguma vez, brincadeira? Porra, porque vai meter o Chamuel aqui, imagina. Então não tem empreite de trilha Sonsa. Cara, é o pior entrevista. Cara, eu não sei o nome de música, eu juro. Eu pensei nas pautas com o maior carinho. A Bia quer dar música. Não, desculpa. Vamos lá aqui, ó. Top erros na hora H. Não tem empatia. O que que é empatia? O exemplo que eu ia dar pra você, mas eu me perdi no meio do caminho, do cara que eu apaixonei, que era muito empático. Ele, por exemplo, já foi pra bater na minha cara e o meu corpo fez assim. Porque não era o momento. Depende do momento, né? E ele tava com a mão no ar e ele tirou a mão. Então ele teve empatia. Ele leu, teve leitura corporal também e tal. Ele me entendeu. Então você entender se a pessoa tá curtindo ou se a outra pessoa não tá curtindo. Não necessariamente bater na cara, mas enfim. Empatia. Pensar no prazer dos dois. Não pensar no prazer dos dois, é isso? Que é os erros. É, erros. Então não ter empatia. Não pensar no prazer dos dois, né? É só gozar e ir embora. Vamos usar o goza e dorme. Goza. Goza e chama Uber. Goza e chama Uber é fião, hein? Você mandava as mulheres embora da tua casa, Ed? Pra dormir sozinho? Você tem cara. Você tem cara. Não gosta de dormir com gente, vai embora. Não, eu gosto de dormir com gente. Que eu gosto. Não, 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 não. Não, eu não era um delicado. Mas você queria que ela fosse embora. Eu queria que ela fosse embora. Cara, isso é tenso, tá? Por que a menina que queria ficar de conchinha com você? Hum. Você não queria ficar de conchinha com você? Conchinha é compromisso. Não. Conchinha é compromisso. Dormir de conchinha é compromisso. Não dá pra dormir com estranha de conchinha. Ah, vamos naturalizar a conchinha. Dormir de conchinha é compromisso pra vocês? Coloca aí no chat. É íntimo, é íntimo, pô. A pessoa acordar na sua casa é íntimo, imagina. Tem minhas coisas, tem meus cachorros, tem meus Jordan. Não, assim, não, não sou um delicado. Pô, pega o carro, leva pra casa. Legal, toma, tá na tua casa aqui, tá devolvida e tal. Você quer que vá com o Uber, vá com o Uber e tal. Mas dormir em casa... Transou com os caras, o cara dorme na tua casa, acorda na tua casa de boa? Não, não. Mas geralmente não era eu que ia nas casas, porque agora eu tô fora de game. Mas não era eu que ia na casa dos caras, não era os caras que iam na minha casa. Mas os caras que dormiam na tua casa de boa? Porque as pessoas que foram na minha casa já foram pessoas de boa, entendeu? Hum, tá. Você entendeu o meu ponto? Mas, porra, você só tá transando com a pessoa, já é intimidade. Talvez não, né? Mais um erro, naraga. Não se comunicar. Boa. Quer que eu discorra sobre? Não. Muito bom aqui o nosso masquecinho. Interpretativo. É um novo contexto de podcast. Não se comunicar. Tu fala o bagulho, a galera entende o que entendeu ali. A gente vai embora, que a gente levanta tópico. É bullet points. A gente tinha combinado que ele ia acabar comigo. A gente cumpriu. Mas é sobre. A gente falou aqui sobre gemido. Tem a comunicação não verbal também. Teve, por exemplo, a menina que falou que tava... Como é que era? A rã? Como é que era a menina? Rã morta. Rã morta. Então é você não se comunicar de forma nenhuma. Não conversar sobre sexo com a pessoa. Tudo isso engloba. O erro. Erro, erro. Não, tem tudo pra dar errado. Quando você não se comunica no sexo. Boa. Ou se você transa com o Ed. Brigadeira. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com a Bia Rangel. Pra assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar aqui um outro corte que você também vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!